Fala galera, Audi A4 marcando presença na cartoz, esse carro nós fizemos a instalação de um Apple CarPlay Essa peça ela faz Apple CarPlay, Android Auto e também habilita a entrada para a câmera de ré Que esse carro não tem câmera de ré, ela abre igual o sistema original, com linha guia ativa Estou aqui com o meu iPhone conectado A gente consegue fazer todo o controle do telefone através do iDrive Só de girar o iDrive, a gente abre os aplicativos direto na tela do carro Toda a instalação dessa peça plug and play, sem corte de fio e sem perda de garantia do carro Isso é mais um trabalho da cartoz galera, valeu!